Oi, oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim testar aqui com vocês essa coloração da Natulcor. Eu peguei essa tonalidade aqui, que é o 4.0 castanho médio e essa fórmula aqui, ela é vegana e ela não tem amônia, por isso que eu resolvi pegar ela, porque eu não quero mais... Eu pintava meu cabelo de preto, eu já vou mostrar pra vocês como que tá, ele tá bem desbotado, porque eu fiz uma progressiva, né? E ele tá bem avermelhado e eu vou passar essa daqui porque ela não vai alterar o fundo do fio, né? O fio de cabelo, ela não vai descolorir, como a coloração faz, porque ela tem água oxigenada e essa aqui não, ela é natural e tem um cheirinho maravilhoso, né? Eu paguei R$11,80. Em cada uma eu peguei três caixinhas, porque o meu cabelo tá bem comprido. Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele tá. Ele tá assim que eu... Eu não sequei, ele deixei natural. Então ele tá, olha, tá bem avermelhado. Tem... Não sei se tá castanho, se tá avermelhado, olha. A minha raiz natural, ela é louro escuro, não dá nem pra ver. E ele tá assim, ó, bem avermelhado mesmo. As pontas, acho que ele tá todo na mesma tonalidade, ó. Bem avermelhado. E eu vou começar a passar castanho, vou parar um pouco com o preto. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora como que tá no sol, pra ter um antes e depois, né? Então, pessoal, eu vim aqui no sol pra mostrar pra vocês como que ele tá no sol. Tá assim, ó. Um vermelho escuro. Ó, bem vermelhão. Ele vai dar mais é uma... Deixa ele mais marrom, né, eu acho. Não sei se tá dando pra ver. Mas ele tá assim, ó. A raiz tá um pouquinho mais clara. Gente, eu vou usar esse pote de sorvete aqui, depois eu descarto ele. Eu tenho que comprar um potinho de pintar cabelo, mas por enquanto vai esse aqui mesmo. E esse pincel aqui, que já tá bem velhinho. Eu uso também esse creme aqui pra passar no rosto, na... No pescoço, né, na nuca, pra não ficar toda pintada. Porque ele é bem grossinho e daí ele protege bem. Vou colocar aqui as três tintas. E eu vou acelerar o vídeo aí pra não ficar muito longo. E aí Tchau, tchau. 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 Pessoal, eu já lavei o cabelo aqui. Eu lavei com esse shampoo dope aqui. Eu lavei uma vez só. Depois ele deu uma ressecada. Como eu tinha ouvido, né, alguns comentários que essa tinta resseca. Ela deu uma boa ressecada no cabelo, mas acho que foi meio que superficial. Porque eu passei esse creme aqui no banheiro mesmo. Eu tirei o shampoo e já coloquei esse creme em bastante quantidade, até na raiz. E enluvei bem ali no banheiro, deixei agindo enquanto eu fazia, lavava, tomava banho, né. Normal. Depois eu tirei e ele já tava bem hidratadinho. Aí eu selei com o condicionador Dove também. Agora eu vou pentear e vou tirar as pontinhas do meu cabelo. Que uma vez por ano eu tô tirando a pontinha só, tô querendo deixar ele reto. Então eu vou dividir aqui, amarrar um lacinho aqui e cortar. Gente, eu já penteei o cabelo. Eu dividi aqui no meio. Tem que pentear bem esses fios aqui atrás pra ficar bem retinho, pra não ficar com alguma ponta, né. Aí eu vou pentear bem. E vou amarrar. E puxar o rabicózinho, o lacinho. Até onde eu quero. Eu vou cortar somente... Vou tirar só um dedinho só do cabelo. Porque eu quero deixar ele bem comprido. Bem comprido mesmo, passando o lumbum. Essa é a meta, né. Gente, eu já amarrei aqui. Tem uns cabelos menores aqui, por isso que tá soltando assim. É bem difícil amarrar assim o cabelo, ainda mais quando tá comprido. Mas eu vou... Separar aqui, ó. A distância de um dedo e vou puxar aqui. Vou puxar aqui próximo do dedo, não muito, ó. Vai ter um espaço pra cortar, né. Então aqui... Um dedo. Não sei se eu corto embaixo ou em cima do lacinho, mas eu vou cortar embaixo. Tesoura descola, mascando, mas tudo bem. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Um dedo. Eu seguro. Depois eu corto. Agora eu vou ver se tá do mesmo tamanho. Eu vou ver aqui se tá certinho. Se tiver tudo certo, eu já volto com ele seco. Pra mostrar o resultado. Eu vou ver aqui. A CIDADE NO BRASIL Gente, infelizmente agora tá nublado, não tem sol, não vai dar pra mostrar direito a cor que ficou. Parece que tá bem escuro, mas ele tá um marronzão bem escuro mesmo. Cobriu tudo ao vermelho, do jeito que eu queria. Se tivesse sol, ia dar pra ver que ele tá bem marrom. Eu gostei bastante, gostei bastante do corte também. Eu acho que deu uma engrossada nas pontas, ó. Tava bem ralinha. Agora eu vou mostrar ali dentro pra ver se dá pra ver melhor. Eu tô aqui embaixo da lâmpada, ó. Cobriu bem a raiz. Ficou muito brilhoso. Bem soltinho, do jeito que eu gosto, ó. Ficou maravilhoso. Eu amei. Eu super recomendo essa tinta, ela não estraga o cabelo. Deixa brilhoso. E cobre tudinho. Eu acho... Os brancos eu não sei, mas... Uniformizou bem a cor do meu cabelo. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal, que eu tô sempre postando aqui. E muito obrigada.